A assinada alternativa que apresenta uma equivalência lógica dessa afirmação. Ela é da ponta pediu a equivalência lógica do Ciental. Eu pergunto, primeiro passo, qual é as alternativas? Tem o Ciental nas alternativas? Tem. Tem, então joga contra a positiva para ver se está certo. Contra a positiva, diz o quê? Inverte. Negar tudo e permanece outro? Vamos inverter e negar. Qual é a negação de assumir o risco de prejudicar outras pessoas? Não. Então, se uma pessoa não assume o risco de prejudicar outras pessoas, eu pergunto, então está a letra A? Eu tenho está a letra B? Não. Então, eu vou procurar quem agora? Menino Neymar. Às duas eu tenho o O. Ela caiu aí na exceção. Então, às duas eu tenho o O, porque eu vou jogar a regra do Neymar. Neymar diz o quê? Negar a primeira, manter a segunda, troca o O por quem? Melhor troca o Ciental pelo molequinho do O. Então, vamos lá.